O Clique League de hoje fala sobre banda larga, acesso à internet e inclusão digital. Segundo a Associação Telebrasil, em 2012, nosso país foi o que mais cresceu em acessos a banda larga fixa na América Latina, se posicionando entre os 10 países com maior base de banda larga fixa no mundo. Mas as empresas de banda larga são quase sempre as campeãs de reclamação dos consumidores. Se você já foi, já se sentiu lesado em relação à sua banda larga e precisa fazer alguma coisa, veja a nossa próxima dica. Como muitos já sabem, o Procon é um ótimo aliado na hora de defender os direitos do consumidor. No site, você encontra importantes orientações de consumo, como informativos sobre diversos temas. Em Procon os municipais, é possível localizar o órgão mais perto de você em todo o estado de São Paulo. No site do Procon, você tem a praticidade de registrar a sua queixa pela internet. Clique no link Atendimento Eletrônico, preenche os dados e pronto! Com toda esta facilidade, ir atrás dos seus direitos ficou muito mais simples. Muito fácil, não? Então compartilhe essa dica. Procon.sp.gov.br Para falar sobre inclusão digital e PNBL, Plano Nacional de Banda Larga, convidamos a Flávia Lefrévi Guimarães, consultora da Proteste, Rodrigo Gomes, repórter da Rede Brasil Atual, e Rodolfo Avelino, diretor do Coletivo Digital. Pergunta para todos, o acesso pela rede 3G e 4G, poderá superar o PNBL? Olha, de jeito nenhum, pelo menos com as condições que a gente tem hoje, de jeito nenhum. A Proteste acabou de fazer uma pesquisa, mostrando que a cobertura 3G por todas as empresas é absolutamente insuficiente. 2G ainda, não? A gente roda muito mais no 2G hoje em dia do que no 3G e 4G muito menos, inclusive porque a licitação das frequências necessárias para que o 4G opere de uma forma plena, nem aconteceu. Está previsto e se acontecer para o ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, que seria o leilão da frequência dos 700 MHz. Rodrigo e Avelino, vocês acreditam que alguma nova tecnologia vai conseguir superar essas distâncias geográficas enormes que a gente tem aqui no Brasil? Alguém tem alguma sugestão? Olha, pelo que a gente pode apurar nos trabalhos da reportagem, enquanto tiver prestação de serviço por empresa de telecomunicação em busca de lucro, não. Isso é muito claro na tentativa de prestar o serviço, na tentativa de assinar. As pessoas que a gente entrevistou depois para comentar o caso, foram muito claras em dizer que penetração de banda larga no interior do Brasil não vai se dar com operadora que quer lucro. Era o governo que devia fazer como estava previsto no plano original do Plano Nacional de Banda Larga. E o que aconteceu no meio do caminho? Olha, curiosamente, apesar de esse Plano Nacional de Banda Larga ter vindo em 2010, logo que entrou o ministro Paulo Bernardo, em seguida a eleição da presidenta Dilma, apesar de ter se prometido, e eu acho que o Rodolfo estava nessa reunião, uma reunião no Ministério das Comunicações com várias entidades, onde foi dito que se investiria na Telebrás um bilhão por ano, um bilhão de reais por ano. Até hoje, desde 2010, não foi investido 500 milhões de reais no Plano Nacional de Banda Larga, na Telebrás. Porque naquele decreto estava previsto que quem levaria o acesso diretamente ou em parceria com outras empresas, pequenos provedores, etc., para os locais onde não há interesse econômico para as empresas, seria a Telebrás. Agora, o governo não faz os investimentos que prometeu, não faz os investimentos necessários. E isso é uma questão importante de colocar, porque a gente tentou contatos em cidades onde as operadoras não fazem o serviço. Então, a gente entrou no site da Telebrás, tentou descobrir, só tinha um número de Brasília para se contatar. A gente fez o contato em Brasília. Eles fomos informados que não pode o consumidor procurar a Telebrás. Ele tem que procurar um pequeno provedor na sua cidade. Só que não tem, ninguém informa quem são esses provedores. Não há informação no site da Telebrás, por telefone, de jeito nenhum. Aí eu solicitei a pessoa que me atendeu que fornecesse os provedores para Cotia e Aguaí, que estão na lista do governo como cidades que têm o PNBL. E a gente retornou um e-mail umas duas, três horas depois, dizendo que o serviço não era prestado. Não tinha nenhum provedor local que prestasse o serviço lá. Então, esse número de 3.200 municípios... Então, segundo as pessoas que a gente conversou, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, da Associação Software Livre, levar o serviço até a cidade, ter o cabo, não significa prestar o serviço. Mas, aparentemente, se conta como prestação de serviço, o cabo está disponível dentro da cidade. Entendi. Fala, Rodolfo. Marcelo, o mais preocupante desse número de 3.200 municípios atendidos é que um pouco mais de 3.000 municípios são atendidos por uma única operadora. Então, eu acho que a reportagem do Rodrigo trouxe a dificuldade encontrada em adquirir o plano por esta operadora também. Então, isso nos preocupa bastante. E aí, outras coisas acabam encadeando nesse processo. A gente, recentemente, teve, inclusive, um programa no Clique League sobre a questão da espionagem. Então, a internet, nos últimos tempos, surge como uma ferramenta poderosíssima, principalmente para a questão da liberdade de expressão. E a ONU reconhece a internet também como um direito humano. Esse filão que a Telebrás deixa de ter aí, de ter uma infraestrutura nacional, de uma área que é estratégica, que é a comunicação. Então, não adianta lá na frente a gente reclamar da questão da espionagem, se toda a nossa estrutura está sendo investida em uma arquitetura privada. Então, o poder que nós temos e que também foi reconhecido recentemente, em junho, nas manifestações, nas ruas, o poder de comunicação e de disseminação de comunicação que a internet nos trouxe, é uma pena muito grande que o plano nacional, que, como você fala, o porquê que não deu certo, o plano, na verdade, ele nasce como um plano e também, do nada, ele muda para Programa Nacional de Banda Larga. Então, existe uma falta de estratégia e uma falta, de fato, de plano nacional para a universalização da internet no Brasil. Excelente. E teve ainda a venda de 22 mil quilômetros de fibra de cabos submarinos da Oi também, né? É, a Oi, ela está num momento confessado, e a grande imprensa tem noticiado isso volumosamente, de desinvestimento, mas, curiosamente, ela disse que vai desinvestir, mas vai melhorar, vai ficar mais eficiente. Uma das coisas que ela fez foi vender uma empresa de cabos submarinos, 22 mil e 700 quilômetros de cabos submarinos, pelos quais passa a voz, dados, tudo, aqui na América Latina, vai para os Estados Unidos. Vendeu para o Banco Pactual. Vendeu para uma empresa que não tem nada a ver com a exploração de serviços de telecomunicações, sendo que essa rede, hoje, seria, é, tem um peso fundamental estratégico para o país. Tanto é que fazia parte do condicionamento que a Anatel impôs, a Oi, para incorporar a Brasil Telecom. E, curiosamente, também, esse mesmo empresa que apareceu para socorrer a Oi, comprando esses cabos, é a mesma que estava indo socorrer o Ike Batista também. Então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo nesse meio, agora, com certeza, não é investimento em infraestrutura de telecomunicações. Para saber o que está acontecendo nesse meio, eu quero chamar a nossa produtora Camila, para saber o que aconteceu nesses últimos 15 minutos aí que você está pesquisando, ligando, para poder adquirir esse plano. E aí, Camila, conta para a gente. Pois é, Godoy, nós ficamos cerca de 20 minutos em contato com a Vivo, com a atendente Vanessa, e foi nos informado o seguinte, para nós conseguirmos ter acesso ao PNBL, nós teríamos que ter junto uma linha fixa no valor de R$ 27,90. Então, nós teríamos que contratar essa linha fixa no preço de R$ 27,90, mais o PNBL, os dois sairiam em torno de R$ 60,00. Se nós não fizéssemos as duas compras juntas, nós não conseguiríamos o acesso ao PNBL. Foi nos oferecido um plano chamado de Plano Popular, não foi nos informado o valor, porém, a conexão era muito baixa, só de 200 KBPS. Então, mais um resumo geral. Entramos em contato com a Vivo, depois de um longo cadastro, com várias perguntas, cerca de 20 minutos, nos foi informado que só poderia ser possível se nós comprássemos uma linha fixa junto, no valor de R$ 27,90. Então, R$ 27,90 da linha fixa, mais o PNBL, os dois seriam em torno de R$ 60,00. Foi isso que nós conseguimos dar a Vivo. Godoy, é com você. Obrigado, Camila. É isso aí, então. Melhorou alguma coisa? Não, inclusive piorou, na verdade, do que me pediram quando eu liguei, já está pior. Mas tem uma notícia boa. A notícia boa é que a doutora, através da proteste, está entrando com uma ação civil. Vamos segurar aqui para mostrar para as pessoas. Nós entramos com uma ação civil pública em 2011, quando o ministro Paulo Bernardo firmou esses termos de compromisso, e a gente prenunciou todo esse quadro que o Rodrigo, brilhantemente, conseguiu traduzir na reportagem dele. Então, como a gente achou muito importante a matéria que ele fez, nós levamos a juíza que vai julgar essa causa, gravei, fiz o download lá das gravações e fiz uma petição dizendo, olha, juíza, está acontecendo tudo aquilo que a gente falou que ia acontecer. Então, vamos esperar que esse processo tenha algum resultado positivo aí para a coletividade. Já está tendo. Quem quiser acompanhar, como faz? Olha, essa é uma ação civil pública, a ação está na terceira vara da Justiça Federal aqui, da terceira região de São Paulo. Vocês vão atualizar no site da Projeto? Vou atualizar, vou colocar no site da Projeto. Agora, um recado aqui para a sociedade civil organizada. Como é que a gente pode pressionar para que melhore essa situação em todo o Brasil? Um minuto para a gente fechar. Avelino, rapidinho. Bom, a Flávia trouxe no início, nós nos mobilizamos, as entidades da sociedade civil, para uma campanha Banda Larga o Direito Seu. Então, é a campanha BandaLarga.org.br. Então, as pessoas podem acessar, acessar os nossos últimos registros das reuniões realizadas em Brasília, como também a nossa proposta para a universalização da Banda Larga no Brasil. Como foi apresentado pela produção, isso cada vez mais reforça que essa estratégia vai fomentar cada vez mais a lógica de mercado das operadoras, onde elas vão cada vez mais oferecer serviços conjugados, como TV, telefone e internet. Então, nesse movimento, o Plano Nacional de Banda Larga vai ser dissolvido nessa estratégia de mercado. Gente, dez segundos para cada um, senão a gente estoura o tempo. Vamos lá. Não, as pessoas precisam mandar e-mails para os seus deputados e senadores, mandar e-mail para o ministro Paulo Bernardo, para a Casa Civil, dizendo o seguinte, nós queremos a Banda Larga no regime público também e queremos a Telebrás garantindo que a Banda Larga vai chegar onde as empresas não querem ir. É isso. Fazer o registro de sempre que der esse tipo de problema, se está solicitando o serviço e não está conseguindo, reclama, leve a Proteste, leve a Procon, leve a Anatel, por mais que a Anatel não tenha ajudado muito ultimamente. Gente, obrigado a todos vocês que participaram desse programa, foi um prazer abordar esse tema, parabéns pela entrevista, parabéns a Camila também que estava lá produzindo e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Para acessar os programas do Clique e Ligue e também a nossa programação, é só fazer uma visita a tvt.org.br, onde aliás, você é sempre muito bem-vindo. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com.br, no twitter é só digitar arroba rede tvt. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Na semana que vem a gente também vai dar um retorno da resposta das operadoras a esse nosso programa. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri